Fala galera beleza? Kleps falando aqui no vídeo de hoje pessoal vamos trocar o processador deste notebook aqui que a gente utilizou ele em vídeo anterior fazendo um jogo aí jogando CSGO utilizando o processador desse notebook que é um Celeron ok se você tá chegando agora não se esquece se inscreve no canal ativa o sino de notificações para receber os próximos vídeos e deixe o like que esse vídeo é muito importante aqui galera vamos abrir o CPU-Z aqui para conferir quem já acompanha o último vídeo sabe que se trata de um Celeron acabei clicando em outro aqui vamos fechar o CPU-Z aqui vamos abrir o CPU-Z para a gente conferir o nosso Celeron ok esse notebook é um HP pavilion 14 ok ele tem o Celeron e 4GB de RAM que não conseguimos aumentar aqui mas vou clicar dar um zoom aqui para vocês verem aqui não sei se vai dar para ver não consegue ver de forma manual não foca mas depois eu coloco em zoom na edição ok então aqui temos um Celeron aqui temos uma placa mãe da rio let e memória de 4GB TDR3L 1,3 volts aqui ok então vou abrir agora o notebook não vou mostrar abrindo senão vai ficar muito longo o vídeo e vou mostrar na hora da troca para vocês verem ok então galera aqui ó antes de mais nada antes de abrir ele vamos retirar aqui a bateria bateria vamos fazer a remoção da bateria ok bateria removida posteriormente a gente vai abrir ele aqui e vai apertar o botão power botão de ligar ok segurar por uns 5 segundos e para que isso a gente descarregar as energias armazenadas nos capacitores nas partes elétricas ok então agora vou para abertura e vocês vão acompanhar somente agora quando eu abrir esse carinha ok então galera aqui já tá aberto aqui ó vocês podem ver agora vou tá removendo esses quatro parafusos aqui que está protegendo o processador ok tô aqui com um plástico bolo aqui por baixo da placa para proteger a tela para não conseguir quebrar ok e aí e aí e aí e aí o curso é solto galera agora vou pegar uma chave venda vou a própria espátula aqui vou folgar aqui a trava do processador e aí e aqui já tá solto sol e agora o que eu vou fazer é remver o processador ok e olha coisa linda você está dando para vocês verem direitinho Vou colocar ele aqui de lado E vou pegar o outro Nessa embalagem para anti-estart Muito cuidado pessoal para não ficar os pinos Aqui está o nosso Processador O nosso i5 Ok pessoal temos a setinha de indicação E vamos localizá-la na placa No soquete Ok O que vocês podem ver aqui Não sei se dá para vocês verem aí Fica deste lado aqui Ok Então vamos direcionar até o lado correto e vamos apenas soltar ele com muito cuidado para não Entortar os pinos Processador colocado no lugar certinho Agora vamos voltar a trava do soquete ok Não vai ser possível com a forma de fenda Pronto Firme Aqui Bem fixado ok Ok pessoal Vou virar aqui Para fazermos uma limpeza aqui Usando papel higiênico Na base Na base Do cooler ok Para receber a pasta nova Aqui Nossa pasta que vamos usar aqui veio com processador É uma pasta digamos que até boa É uma pasta digamos que até boa Então vou limpar um pouco aqui do que cedeu aqui ok Muito cuidado para não cair no soquete Agora galera Agora galera vamos colocar o nosso dissipador aqui 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 E vamos fixá-lo E aqui 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 Vamos parafusar o soquete agora, sempre em X. Então, está tudo bem firme aqui, vocês podem ver aqui. Então, galera, agora eu vou fazer a remontagem dele para a gente poder estar ligando ele, ok? Então, até daqui a pouco. O processador já está colocado, vamos ver se vai dar certo. Então, galera, aqui, olha, depois de todo esse trabalho, notebook fechado aqui, já foi colocado o processador. O anterior está aqui. Agora, vamos ligar ele para ver o que vai acontecer, beleza? Então, galera, vamos ligar aqui agora para ver o que vai acontecer, ok? Botão apertado. Pelo menos a tela deu. Então, galera, olha só. Iniciou aqui. Vamos aqui abrir o CPU-Z agora. Vamos abrir o CPU-Z. Vamos abrir o CPU-Z. Vamos ver se vamos ter uma surpresa aqui ou não. Vamos ver se deu certo ou não, ok? Maravilha, galera. Vocês podem ver aqui, ó. Temos aqui o Core i5-3230M. Socket 988B. Core i5. Temos aqui 35W, terceira geração, ok? Então, a operação aqui do processador. Nenhum erro de compatibilidade com memórias. Como vocês podem ver aí. Então, é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Deu certo o nosso experimento. Vou fazer um próximo vídeo aí, relatando, explicando algumas coisas antes de que a gente tem que fazer, antes de fazer a troca de um processador, para vocês entenderem melhor. O vídeo foi trabalhoso, porque esse notebook é muito ruim de trabalhar com ele. Mas, como o notebook é meu, então, foi o que deu para fazer. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho